Vai, vai. Oi, rapaziada, tudo bem? Quebrou o seu Jorginho da replay. Ih, começou. Bora professor do rio. Queria que eles contassem um pouquinho da ida, um pouquinho da volta ao Granado, e o Giba, aí a gente encontrou o Vini depois, se o Vini falar um pouquinho dos trotes aí que acontecem, um pouquinho da nossa viagem lá pro Rio. Eu quero saber os trotes. Se fudeu, já que pediu pra falar, tá fudido. E uma graça aí pro Março, pro Renato, pra toda a rapaziada aí também, e vamos voltar forte pros treinos aí. Que esse lock dá um passe, pô. Abraço, tamo junto. Jorginho, não sei se vai ser um bom pra ele ou ruim, mas ele é responsável pela minha chapa aí, né? Agora você é bom. Jorginho. Peito bom também, inclusive, o pessoal não sabe. Jorginho, a gente tem que ressaltar aqui, senhoras e senhores, vocês que não sabem, é um dos professores da replay. Esse rapaz, ele tem 21 anos, né? Que obviamente andou com o pneu murcho por muito tempo, que, nossa senhora, você olha pra ele, você dá 40. Tá mal, tá mal. 21 anos sem Jorginho, não só um cara muito bom de didática de aula, ele ensina muito bem. O melhor professor que eu já vi, e olha que eu já fui em muitas quadras, hein? O melhor professor que eu já vi... Não, o Granado não quis me dar aula, não vou falar bem dele. O melhor professor que eu já vi. Ele não acreditou em você. O Granado não acreditou em mim. Quem acreditou em mim foi Jorginho. Jorginho, um beijo, e não esqueça, quando puder abrir tudo, você volta lá em casa... Então Jorginho é o verdadeiro guardiola. Jorginho é o verdadeiro guardiola, e vai lá em casa pra pegar teu pornô que você esqueceu lá. Por que ele levou um pornô pra sua casa? Ele gosta de DVD, ele gosta de assistir, não sei porquê, ele é da antiga. Mas olha isso que eu falei. Ele é da antiga. É campeonato de quem gosta primeiro, porra. Jorginho tem um grande levantamento de peito também. Tá estranho esse papo, né? Tá estranho. Mas ele quer que você esconde os fodres. Ele pediu pra falar duas coisas. O desafio contra o Granado. Cara, estava eu recentemente, antes da segunda lockdown aí, em casa de boa, véspera de ir pra replay, o Granado me liga. Vi, desafio. Falei, desafio? Ele falou, é, pô, eu quieto, voltando de lesão. Nunca machuquei na vida, primeira lesão. Mas já bom pra jogar e... Que desafio, o boneco. Chamei o Granado e o boneco. Aí ele, eu e você, Jorginho e Eduzinho. Dois professores, um de 17 e um de 21 anos. Vai desafio. Aí eu falei, ô Granado, sabe o que é o problema? Mas isso acontece muito, tá? Tanto em qualquer esporte. Os caras querem te ganhar. Não, um exemplo, você vai correr de cards com o Rubinho. Você dá duas voltas nele e fala, ah, porra, nada a ver. Rubinho nem é tudo isso. Meu irmão, o cara tá brincando ali. O cara tá de sacanagem. Até porque você vai correr de rubinho. É só esperar que o carro vai quebrar sozinho em qualquer momento. Aí o cara acha que é bom. O cara acha que é bom. Só que aí o que acontece? A gente sempre brincando 10% ali, 20%. Não, tá dando sangue de verdade. Cara, a hora que ele falou aquilo, pô, eu fui dormir até 9 horas da noite. Só que subiu. Concentrei. Falei, ô Granado, sabe qual é o problema? Esses moleques não respeitam nós, não, velho. Foi duas varadas. Eles tomaram 2x7x0, foi nem para o Pacar. Não fizeram 10 pontos em nenhum dos dois jogos. É, foi 18x8. 18x8, 18x9. E acabou por aí. Gente, respeito o titio. O titio é foda. O Granado é o primeiro mesmo, do lado. Quantos anos você joga futebol? Cara, eu joguei... Na época dos dinossauros. Ano que vem é fazer 30 anos. Já existe areia. 30 anos. Já existe areia. Meu primeiro campeonato. A areia de Santos já era dura. Caralho, 92. No primeiro campeonato. Mas, viu? Dá tempo. Dá muito tempo. Cara, é muito tempo jogando. Então, por mais que ele não esteja treinando fisicamente e tal, você consegue saber os atalhos do jogo. A idade não atrapalha. É, e eu estou jogando do lado do Vinícius, cara. Então, eu fico num lugarzinho ali que eu sei exatamente o que vai acontecer. E aí... Só que é o que ele falou. A molecada nova... Não é exclusividade do Jorginho e do Eduzinho, não. É justamente isso que o Vinícius falou. A molecada chega e olha, vê o jogar. Pô, parece que não é tudo isso. Parece que não é. O cara não é profissional. Não está jogando aquela gana para jogar um campeonato. É, mas depois disso teve um treino que o Jorge até foi fazer com a gente, né? Sim, sim. Cara, pô, ele não aguentou o treino. É. Sabe? A galera está aí. Eu falei, não, vamos treinar hoje. Aí o Jorge veio treinar comigo. Esporte. Cara, eu fazia três séries seguidas. Ele fazia uma. Aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. Então, é diferente. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando. E aí, não, vai aí que eu não estou aguentando.